Ai, eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tenta, tá tendo disputa pra botar na pipoca Bota, 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 bota na pipoca Bota, 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 bota na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Eu sempre prometo se fode quem acredita Meto, não vou copiar, mas não consta todo dia Segunda, eu sorigo, sabão pra ela é vida Não adianta me julgar, rola pra periquita Não adianta me julgar, rola pra periquita Segunda, eu sorigo, sabão pra ela é vida Não adianta me julgar, rola pra periquita Bota, 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 bota na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca DJ Gu MDK, o mais brabo do mandalão Pim, pros؟ Mã, precisa da putaria Tchau, tchau